Bem-vindo ao canal PRAMBIAS, galerinha, nesse vídeo vamos fazer uma bateria de 12V com 3 células de lítio. Um colega meu está precisando da bateria de 12V para fazer um projeto, então eu vou aproveitar, fazer essa bateria para ele e vou mostrar para vocês como é que faz essa bateria. Primeira coisa, precisa ter 3 células de lítio boa, beleza galerinha? Cada célula dessa vai até 4.2, ela bem carregada, então vai ficar 12.60 no máximo. Você não pode passar disso, senão elas vão se danificar. E aí vocês estão vendo um desenho ilustrativo, onde nós fazemos a ligação em série, que é positivo de uma no negativo da outra, negativo da outra no positivo da outra, e vai sair dois fios, que vai ser o positivo e o negativo da bateria de 12V. No caso, se somar as 3 células, cada uma tem 4.2, somando vai dar 12.60V, elas bem carregadas, com mais ou menos 2A de corrente, porque elas não são novas. As células novas chegam até 2,5A. Agora tem um detalhe crucial na nossa bateria, porque precisa ter a chamada BMS, que é uma plaquinha que controla todas as células. Aqui eu dei uma olhada nos preços, na Shopee, até tem esse aplicativo. Olha aqui, BMS 3S 12.6V, está de R$ 9,00. Eu achava que ela é um pouco mais cara. Olha isso aqui, 3S 20A, placa de proteção 3S, ela é R$ 9,70. Está aí um preço bom, o problema vai ser o frete e também vai ser a questão do tempo, que ela vai chegar até em casa. Então, vamos fazer do jeito que está aqui mesmo, ele quis dessa forma, o nosso amigo ele quis que a gente fizesse assim. Então, vamos fazer dessa forma, sem a BMS. Vamos fazer dessa forma, sem a BMS. Vamos fazer dessa forma, sem a BMS. E aqui está a nossa bateria, feita com células de lítio, retiradas de notebook, com a bateria de 12V. Agora, eu vou explicar alguns detalhes a mais sobre o carregamento dessa bateria. Bom, galerinha, vamos lá. A primeira coisa que vocês estão vendo aqui, isso aqui está exposto, não era para ficar assim. Eu cortei mais essa garrafa. Essa garrafazinha que eu cortei, ela é para ter ficado até aqui, mais ou menos até aqui. E a outra até aqui. Quando eu colocasse no fogo, ela ia se fechar toda aqui. Ela ia se fechar toda. Mas, por que eu não fiz isso? É como eu falei, galerinha. É porque aqui ela tem que ser monitorada. E se eu vou fechar aqui, não vai dar para monitorar. Ela tem que ser monitorada. Beleza? Então, esse é o primeiro detalhe aqui. Segunda coisa. Segunda coisa é que você não pode mais encostar uma ponta na outra aqui, senão dá curto. Agora, para carregar. Bom, como ela é 12 volts, só medir a tensão dela, ela está bem carregadinha, galerinha. Essa célula de elite, ela está muito boa. Eu carreguei ela faz tempo, ela se manteve. Eu carreguei até 4.13, cada uma célula se manteve. Vamos ver aqui, quanto é que ela está. Deixa eu só. Pronto. Negativo. Positivo. Olha aí, 12.39. Está muito carregada. Vamos ver a célula. Essa aqui. 4.13. Essa aqui. 4.12. E a outra? Ó, 4.12. 13.12. Sensacional. Ela está carregada, já faz quase um mês que ela está carregada, sinal que ela segura a carga. Ok? Então, galerinha, para carregar ela, bom, para carregar ela, o ideal seria uma fonte de 13 volts, né? Porque ela chega até 12.60, uma fonte de 13 volts seria ideal. Mas se você tiver uma fonte de 12 volts, que geralmente essas fontes de 12 volts, ela tem 12.60, 12.70, geralmente é isso, dá para carregar essa bateria. Eu acho que não totalmente ela, beleza? Porque ela carrega até 12.60, mais ou menos, uma bateria dessa de 12 volts, né? Feito com essas células. Mas com uma fonte de 12 volts, que como eu disse, ela chega mais ou menos 12.50, 12.60, dá para carregar, dá para dar uma carga nela legal, beleza? Agora o tempo de carga, aí você vai ter que monitorar. Então, como é que você faz? Você pega a fontezinha, ó, sua fonte de 12 volts, você tem que ver o positivo e o negativo e coloca aqui, ó. Não precisa de diodo, porque sempre a tensão aqui vai ser maior do que a da bateria, ou maior ou igual, beleza? Então não precisa de diodo aqui, é só fazer essa ligação e depois você vai monitorar a sua bateria, a sua bateria. Vamos ver aqui, ó, você monitora aqui, ó, aqui daria, ó, está bem carregadinha, mas você vai, principalmente, vai monitorar é aqui, ó, cada célula dessa, porque cada célula dessa, ela não pode passar de 4.2. Quando você vê que ela chegou de 4.2, uma nova, né, 4.2, é sinal que você não pode mais carregar, você tem que tirar daqui, ó. Porque senão, ela vai passar de 4.2 e vai danificar uma célula. E se danificar uma, apenas uma célula, você perde toda a bateria, beleza? Você vai monitorar aqui, ó. Então tá aí, galerinha, apenas algumas instruções sobre como é que faz uma bateria caseirona de 12 volts com células de lítio retiradas de notebook. Beleza? Gostou do vídeo? Já sabe, né? Deixa o likezinho e até mais. Valeu! Tchau, tchau.